Que bom seria ter Seu amor Outra vez Você me fez sonhar Trouxe a fé Que eu perdi E nem eu mesma sei porquê Eu só quero amar você Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo Meu amor Eu tento esquecer Que você Já foi meu Nunca mais Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho Pois o que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo Meu amor Volte logo Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Se inscreva no meu